Tranquilo, respira. Diz, olá, se chamo Cristiano Ronaldo Júnior e este aqui é o meu papá. Olá, me chamo Cristiano Santos. Olá, me chamo Cristiano Santos. Vejo o meu nome, Cristiano Santos. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus, és tu. Tu não sabes o teu nome, filho. Cristiano Santos. Não é Cristiano Santos, rapaz. Não é, não tens a ver. O nome é Cristiano Santos. Cristiano Ronaldo dos Santos. O quê? Todas as coisas. Pronto, então diz Cristiano Júnior. Cristiano Júnior. Ah, agora sim, dá cinco. Amém.